Olá, bom dia de novo para você. Nós que conversamos ontem de manhã sobre o capítulo 55 do Desejado de Todas as Nações e falamos com você sobre o Reino de Deus que não vem com aparência externa, e sim, não vem por fora, é por dentro do coração, vamos hoje falar de outro assunto tão importante. Deixai vir a mim os pequeninos. Vamos orar juntos? Senhor Deus, misericordioso Pai, louvado seja o Teu nome pela chance que temos de estudar estas verdades tão lindas que o Senhor tem para nós. Ajuda-nos para que estes momentos sejam Teus momentos, que esta força seja Tua, que a beleza vinda do Teu trono nos encha o coração como de uma criança. Em nome de Jesus. Amém. Jesus sempre foi apaixonado pelas criancinhas. Ele nunca as repelia. Seu próprio coração e jeito de ser, a maneira como ele se envolvia, a atmosfera que estava nele, atraía as criancinhas. Nessa manhã especialmente, uma mãe havia pensado em sua casa movida pelo Espírito Santo, vou levar minha criança para o Jesus abençoar. Era costume da época que as criancinhas fossem abençoadas pelos rabis. E então ela pegou e saiu da sua casa com seus pequeninos e foi falando para uma mãe e outra mãe e aquele grupo foi aumentando. As mulheres com criancinhas na primeira infância, na segunda infância, alguns já maiorzinhos, foram chegando onde estava Jesus. De repente, quando chegaram, os discípulos pensaram assim, ah, quer saber? Eu acho que isso aí vai só atrapalhar o mestre. E começaram a tentar tirar as mulheres dali. Jesus não falou nada. Ficou esperando para ver como os discípulos tratariam as mulheres. E então quando ele viu que eles, os discípulos, estavam repelindo as criancinhas, ele disse, deixai vir a mim os pequeninos, não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Tomou nos braços então as criancinhas, pôr-lhes a mão na cabeça, imagina essa cena, Jesus colocando a mão na cabeça, e deu-lhes a bênção que tinham vindo buscar. As mamães voltaram para casa com o coração cheio e confortadas. Amém! Meu filhinho foi abençoado. Só quem é mãe sabe da importância tremenda disso na vida de alguém que tem um filho. Que coisa linda saber que Jesus deseja abençoar nossos filhos. Se envolve para que os nossos filhos sejam abençoados. Aquele que não esqueceu da própria mãe, aquele que tem cuidado com todas as mamães da terra, se importa com o que elas sentem. Deus sabe o que te vai no coração. Ele quer abençoar o seu filho, quer trazer bênção sobre ele. Aquele de lá da Galileia consegue hoje colocar a mão no filho por quem você orar nesse momento. Você gostaria de trazê-lo a Jesus? Vou te explicar umas coisas lindas que Jesus disse. Se vivemos em comunhão com Deus, também nós podemos esperar que o Espírito Divino possa moldar os pequenos já desde os primeiros momentos da concepção. Quando eu li isso hoje de manhã, meu coração ficou apertado. Eu falei, Senhor, quantas mães não sabem disso? Quantas não entendem que isso é possível? Que Jesus pode moldar o coração destas criancinhas já desde o ventre, desde os primeiros momentos? Eu acho isso espetacular. Ele, a majestade do céu, não desdenhava responder as perguntas simples das criancinhas, simplificar suas importantes lições, implantava no espírito delas a semente da verdade que haveriam de brotar nos anos vindouros, dando os frutos para a vida eterna. E ele sabia que algumas daquelas crianças que ele tinha colocado a mão, daqui uns dias seriam mártires em favor do seu reino. Quando eu li isso também, meu coração se apertou de novo. Eu falei, Senhor, que coisa linda que o Senhor sabia olhar aquelas criancinhas. Este será um mártir. Pode imaginar? Senhor da glória, Deus deseja levar os nossos filhos até o trono da graça, até os pés de Jesus, da mesma maneira que aquelas mães fizeram naquele dia. Quando a mãe ensina os filhos a lhe obedecerem porque a amam, está ensinando as primeiras lições na vida cristã. O amor da mãe representa para a criança o amor de Cristo. E os pequenos que confiam em sua mãe e lhe obedecem, estão aprendendo a confiar no Salvador e a obedecer-lhe. Jesus era um modelo das crianças e também exemplo dos pais. Falava como quem tem autoridade e sua palavra tinha poder. Todavia, em seu trato com os homens, os homens mesmo que fossem rudes homens e violentos, nunca empregou uma expressão desagradável ou descortês. A graça de Cristo no coração comunicará uma dignidade de origem celestial, o senso do que é próprio, suavizará toda a aspereza e subjulgará tudo quanto é rude e destituído de bondade. Levará os pais a tratarem os filhos como seres inteligentes, como eles próprios gostariam de ser tratados. Eu preciso comentar isso com você. Às vezes você está aí comentando assim, mas Maísa, eu fui tratada de maneira tão terrível, eu não aprendi isso na minha vida, mas a graça de Jesus pode fazer isso com você, para que você aprenda a tratar bem os seus próprios filhos. Lindo, fantástico! Agora, deixa eu comentar uma coisa com você. Se você perguntar para um jardineiro, que tem flores tão bonitas como essas que nós temos aqui, como é que ele faz para elas se tornarem flores lindas? É com brutalidade? Ou cuidando de cada pedacinho mais simples, cada hastezinha, colocando com cuidado a água sobre elas? A mesma coisa com as crianças. Para que elas possam florir, temos que dar a elas condições para que isso aconteça. Falar com elas com carinho, não gritar com elas. Trabalhar com amor exige tempo, exige sacrifício, mas é possível. Ensinai a ver Cristo na natureza. Saia com elas. Mostre as coisas que Jesus fez. Animai a expressão de amor para com Deus e para com os outros. Ao lhes comunicar-lhes a confiança em vós, como seguidores de Cristo, fácil vos será apresentar a eles as lições de vida. Tremendo. Deixai vir as minhas pequeninas. Quando Jesus disse aos discípulos que não impedissem as crianças a irem ter com ele, falava a todos os seguidores de todos os tempos, não impeçam as crianças de virem a mim, não os impeçam com tratamentos rudes, não as impeçam dando para eles qualquer joguinho, qualquer coisa que vai tirar a atenção do Salvador. Nunca lhes deis motivos para pensar que o céu será um lugar aprazível para ali eles não quererem estar. Fala assim, olha, não vai ser bom o céu porque é muito chato, com muitos não. Cuidado ao passar essa impressão para os filhos. Se as crianças pensarem que seguir a Deus é uma coisa difícil, elas não vão querer ir para o céu. Seu coração estende-se não somente para as crianças bem comportadas. Ouça isso aqui. Mas para aquelas que têm por herança traços objetáveis de caráter. Ó Senhor Salvador, obrigada por deixar isso escrito. O amor de Jesus não é só para criancinhas boas. O amor de Jesus é para aquelas que são más também, que receberam por herança alguma coisa ruim. Muitos pais não compreendem quando são responsáveis por esses traços em seus filhos. pais erram. Pais também trazem problemas para os filhos. Pode ser que alguém tenha errado na sua educação. Mas Jesus ama você e quer ajudar você. Ele pode criar você de novo. O obreiro cristão pode ser um instrumento de Cristo em atrair essas crianças ao Salvador. Porque dos tais é o reino dos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Quero hoje pedir a Jesus que abençoe a sua criança. Você deseja que eu peça isso? Eu vou pedir agora. Senhor Deus bendito, louvado seja o teu nome. Eu rogo a ti que na tua misericórdia o Senhor estenda a sua mão sobre essas criancinhas nessa casa. Sobre o amor, pai de amor, desta mãe para que seja aumentado em ti. Para que o teu poder se estabeleça nessa casa. Em nome de Jesus. Amém. Que Jesus abençoe você. E até amanhã. Que você consiga deixar as criancinhas irem até ele. Um abraço. Amém.